O Fluminense que estreou com derrota fora de casa para o Ferroviário jogando em Fortaleza no estádio Presidente Vargas pelo placar de 2 a 0 agora quer conquistar o que? Reabilitação. E o jogo do Vaqueiro Belchior vai ser em Pedro II, domingo, dia das mães, 3h30 da tarde e a torcida vai marcar presença com certeza assim como fez durante os jogos do Campeonato Piauiense de Futebol. O adversário será o Calcaia do Ceará e como é um domingo festivo, dia das mães e com certeza vai ter muitas mulheres no estádio a direção de marketing do Fluminense através do presidente de honra do clube, empresário João Vicente Claudino está com uma super promoção para movimentar a cidade de Pedro II. Quem está comigo para falar sobre essa programação, esse novo momento do Fluminense lá na cidade é o diretor de marketing do Fluminense, o Fernando Tourinho, tudo bem? Tourinho, como é que está a programação do marketing do Fluminense para envolver a torcida do Vaqueiro Belchior em Pedro II e toda a região lá, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Piripiri, até Parnaíba também porque o Fluminense tem apaixonados também lá em Parnaíba. É isso aí, Herbje. Para exatamente contagiar, trazer mais ainda a torcida até o estádio, na pessoa do doutor João Vicente Claudino, nós criamos um cadastro, um cadastro para fazer com que todos esses torcedores, não só ali de Persegúmo como da região, vá até ali a loja, a lojinha lá do Fluminense, se cadastrar. Que fica no centro da cidade, na pracinha. Na pracinha, ali ao lado da igreja, onde ele vai ter muitos benefícios. Dentre eles, adquire seu ingresso num preço promocional, porque na hora da venda lá na bilheteria vai ser R$ 30, mas quem tiver o cadastro feito vai pagar apenas R$ 20 na arquibancada. Quem paga costumeiramente R$ 30 vai pagar R$ 20. E quem paga R$ 15 na geral vai pagar R$ 10. Isso se fizer o seu cadastro, corra lá na loja, procure, faça o seu cadastro. É simples, poucas informações. E você, além disso aí, também você tem desconto em qualquer compra, aquisição de produtos, também na lojinha do Fluminense. Quer dizer, o mais importante é que nesse momento do torcedor fazendo o cadastro, ele não vai pagar absolutamente nada. É um cadastro gratuito, eu posso dizer assim, que ele não vai ter que tirar do bolso R$ 1, vai ter benefícios. Vai ter muitos benefícios, aí é um embrião do sócio-torcedor futuramente. E outra situação também que a gente não quer que aconteça... Eu quero até rodar imagens da torcida do Fluminense em Pedro II. Pode rodar as imagens? Olha aí, aí a torcida do Vaqueiro Belchior em Pedro II. E esse outro detalhe, que detalhe é? Bem, nós não queremos que aconteça, mas se por um acaso... Aconteceu uma derrota domingo para o Calcaia. Não queremos que aconteça, o torcedor vai poder adquirir, ter o seu ingresso como cortesia para o jogo seguinte. Numa outra condição. Vamos lá, Fluminense perde para o Calcaia, a gente não quer que aconteça, mas no jogo seguinte ele vai ter a gratuidade no jogo do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Justamente. Só vai valer para o jogo seguinte. Não queremos que aconteça, mas o doutor João Vicente, Claudinho, nosso presidente, ele não quer que o torcedor vá até o estádio para ver seu time sendo derrotado. Ele só quer ver vitórias. E sabendo disso, estamos fazendo investimento para que isso... A gente reverta esse quadro. A gente está querendo que todos os torcedores façam o cadastro e vá até o estádio. E agora, para o Dia das Mães, nós... Tem promoção? Tem promoção, tem promoção, né? Todas as mães podem também fazer o seu cadastro na loja e não precisar pagar o seu ingresso. Vai assistir esse próximo jogo que vai ocorrer agora domingo às 15h30 da tarde de forma gratuita, pelo Dia das Mães. Tá certo. Torinho, te agradeço pela presença conosco aqui no Cidade Verde Esporte. Fica a expectativa do Fluminense vencer o Calcai e conquistar aí a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. E quem sabe, acender para a Série C, que é o que a gente tanto sonha, que aconteça com o Fluminense, que aconteça com o Parnaíba. Enfim, valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tá aí o diretor de marketing do Fluminense, o Fernando Tourinho. E o jogo do Fluminense, confirmando o horário, a CBF já confirmou isso. É 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Daqui a pouco detalhes do Autos também no Cidade Verde Esporte, sempre em nome dela, da Calfix.